Ah! Mano, que legal, galera! A gente tem um veículo, mano! Fala, galera! Beleza? Match Game trazendo pra vocês mais um vídeo. Neste vídeo, pessoal, vamos dar continuidade na série do Breath of the Age. Beleza, pessoal? Sendo assim, simbora, minha gente! Olha só, pessoal, olha, é... Vamos dar uma subida aqui de cima, que eu construí algumas coisas aqui na base, vocês vão gostar, olha aqui, ó. Ali, ó. Muito bacana, a janela tá aqui, mano. Tem aqui também, ó, o nosso traje. Muito legal. Tá bom? Deixa eu dar uma voltada aqui, que tem como mudar ele, deixar assim, mais bonitinho. E aqui tem o traje. Ó, tô aqui, minha tá no cheio. Eu construí algumas coisas, pessoal, sabe por quê? Eu tava fazendo a gravação daqueles dois pontos ali. Acabou que corrompeu a gravação. Entendeu? Corrompendo a gravação, aí eu perdi ela. Não teve como eu salvá-la. Entendeu? Aí eu acabei sabendo o que fazer, aqueles dois pontos. Eu já deixei algumas coisas aqui prontas, tá bom, pessoal? É praticamente isso que eu construí de novo, pessoal. Tem um painel ali em cima que vocês já viram, tá bom? O painel aqui que mostra as coisas. Tirei tudo daqui, tá, pessoal? Não adianta nada, tá? Não, não vou pesquisar essas paradas. Não adianta nada, mano. Isso aqui não adianta nada. As coisas ficam se mexendo. Isso aqui não adianta nada. Você bate aquela, ó. Não adianta nada, gente. Não adianta nada. Não adianta nada mesmo, não. Isso aqui pra enfeitar, mano. Só a TV mesmo. A TV que você bate, assim, não acontece nada. Fora isso. Não adianta nada o resto, tá bom, pessoal? Olha só, vamos lá começar a completar essas duas tarefas ali, tá bom? E ver o que vai rolar, tá? Espero que aqui a gente consiga descobrir, mano. De uma vez por todas, o próximo módulo do nosso carro, né, pessoal? Nosso carro espacial. Vamos lá. Pronto, 10 projetos de carne. Lá vai. Eu acho que você está quase lá. Você pode, provavelmente, ignorar a deviação de couro de couro e assumir que a atividade de couro é parcialmente reduzida. Beleza. Vamos lá. Temos quatro explosivos. Vamos explodir aqui. Três. Dois. Um. Explode um. Lá vai. Opa, abriu aqui as paradas, mano. Opa, abriu aqui. Opa, abriu aqui. A gente tá esperando. Até mesmo o SourKine. O escanamento não dá resultados. Não há tipo de criatura na base, mas a temperatura dentro das capsules sugere que também contem o gel de gel que precisamos. Esta definitivamente não é uma secção de cargo, apesar de ela se parecer como uma no mercado da declaração da linha. Alguém queria manter estas ruas segredos. Não tem oxigênio. Quase estava ficando sem oxigênio. Não sei o que tem aqui dentro não, pessoal. Vamos tomar cuidado aqui, tá bom? Nos trailers, mostrou que a gente vai lutar contra robozinhos que ficam aqui dentro, tá pessoal? Dentro de locais assim. Um laboratório com equipamento mais avançado. Os indivíduos não têm acesso a essas tecnologias. Os indivíduos são los que revelas. Eu vouEN me encontrar no nó. Um filtro de tópico. Os indivíduos são os indivíduos. Os indivíduos de alimento de lupus estão mostrando aqui. A detalhe planejado do o transporte. Os indivíduos são 시작ados. Acredo de sombra. Interessante. Não há circuito de acolhimento aqui, o que significa que o gel pode apenas ser presente na solução que se pôr dentro das capsules. A completa composição da solução é encryptada, mas podemos pôr a usar o posto de controle e analisá-lo manualmente. Após o plano, este é não só o controle de controle, mas também o controle de controle. Este section é um espaço-chuttle, mas com isso é impossível. Eu tenho downloadado o manual. Para limitar os capsules, pressa a pressa blue. Ou a greenha. Infantemente, o manual é black and white. O que está errado? Eu diria que o que aconteceu aconteceu. Se esses espécies terminam em algum planeta e permaneceram atacados, então os políticos começam com alguma história sobre uma raça super inteligente que criou essas criaturas para destruir a humanidade. Pressa a pressa verde. Como eu pensava, as capsules não contavam toda a solução. O pulso dos tanques de reserva foi iniciado. Não há gel de acolhimento aqui, mas a solução contém potassium iodide, sistamine, ondansetron, e alguns não-standard impuridades. Theoreticamente, isso pode servir para excelente anti-radiación proteção. Só colocar a solução dentro da insulina de a suit, e eu vou calcular a dosagem, para que você não se tornou a vegetar ou a mutante cow. . O que você está fazendo? . . . . . A CIDADE NO BRASIL Infelizmente, ainda não é possível trocar a localização do seu interlocutor. Se algum tipo de script não atingir aqui agora, estará ficando aqui por um longo tempo. Mas eu acho que o capítulo 4 começou há muito tempo, não é? Parece que você fez algo errado, como sempre. Eu sugiro que você comece um novo jogo e provoque de novo. Comece a pensar disso, esqueça! Ajudando pela análise dos meus sensores, o lançamento de mayonaise foi absorvido completamente pelo corpo e destabilizou. O nível de radiação diminuiu a um mínimo crítico. É hora de visitar a Normandie antes de ser tão tarde. Segundo as minhas calculações, o próximo aumento do nível de radiação vai ocorrer em 17 horas, com a caixa do corpo em cima. O aumento do nível de radiação será significativo e vai durar de 3 a 10 segundos, após o que a explosão seguirá, nos dividindo em átomos. Com isso em mente, é muito recomendado que você acesse. Se eu não me engano, tem uma estação de transporte acelerando em frente. Aparentemente, eles planejam usar ela pela evacuação de Normandie, mas não é impossível fazer isso. Essas estações ajudam as pequenas estrelas de acelerar a inicial aceleração quando partirem da linha, mas elas não são de uso para voos de longa distância. Há apenas uma pergunta que me engana a minha mente. Por que há tantos cofins de danos? Além disso, estes cofins, ampliões, armas e, provavelmente, usadores de AI ativos ativos, julgando os sinais feitos que vêm vindo de suas restrições. Para ser honesto, eu gostaria de não saber o que tudo isso significa. Parece que a equipe de Normandie morreu heroicamente lutando com cofins, o que vai além do que os sistemas que estão funcionando nominamente, mas vai levar um pouco de esforço para voar daqui. e o resto está em ordem. Este é o curso de Normandie. Não podemos mudá-lo sem um capitão vivo, de qualquer forma, nem mesmo com um escraper. Porém, é muito inútil que o capitão tenha calculado uma rota tão complexa por nenhuma razão específica, então, melhoraríamos não a tocar. Eu preciso de um tempo para análise. Ele está mandando a gente pegar o quê? Titânio, resina, eletrônicos e indutor. Vai ser difícil encontrar aqui, mano. Ah, pensei que era um... Não é não. Pensei que era uma comércio mesmo. É... Aqueles locais, aquelas torres de segurança. ferramentas de conserto. Deixa eu consertar aqui. Isso é ótimo. Parece perfeito. Great job. Infelizmente, as unidades de controle de estacionas ainda estão broken, mas a boa notícia é que você não precisa de elas para lançar a Normandie. Eu só queria você ficar ocupado enquanto eu estava fazendo algumas calculações importantes. Eu não sei, mano. Vamos lá descobrir, tá bom? O motor de manobra é pronto e ainda funciona. Provavelmente. Agora falta o motor de manobra, que é o último. Vamos lá substituir. Vamos lá substituir. Vamos lá substituir. Lá, vamos nós. Space, aqui nós vamos. Vem, comece o motor! Olha pra isso, mano! Pessoal! A gente tem um veículo! A gente tem um veículo! A gente tem um veículo! Mano, que legal, galera! A gente tem um veículo, mano! Há um sistema para o docking acerto instalado aqui! Isso é ótimo! Ou, talvez, para o docking não tão acerto. Parece que as ferramentas falaram completamente agora, e nunca chegaremos na fase de acelerador. O centro de diagnóstico. Sim! Por favor, vá para a recepção! Bem-vindo! Vá para o centro! Por favor! Mais... Error! Error! Bem-vindo, diagnóstico! Isso não é só um módulo de garagem, mas uma estação de diagnóstico. Por favor, vá! Mas não parece que está funcionando nominamente. Não vem que eu estou preparado aqui, tá? Ah, alguma coisa acabou com eles aqui. Temos que ficar de olhos bem abertos, hein, pessoal! O panel de diagnóstico funciona, mas essa parte, claramente, não pertence aqui. ... 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 Módulo de gravidade, olha mano, tem mais coisa para descobrir, tem muita coisa. Pensava que tinha cabalho, não tem coisa para nós descobrir, mano, muita coisa mesmo. Chave mestra. A central processor. I thought such a fragile thing should be protected somehow, and not me just sticking out of the floor like this. I stick out an N however I want. Olha o tamanho disso pessoal, uma sala é gigantesca. A central processor protection control console. It's not working, no, something's wrong. The processor control, it looks like we have to remove the excess voltage first. Hmm, I see. Someone removed the protection from the processor and tried to connect it directly to the coffins. I don't know why any would want to run diagnostics on coffins, but the result is obvious. I don't believe my processor alone. I don't believe my processor alone. If you don't like it, then we're doing it right. Oh, listen, Doc! What kind of people are you? It looks like the unprotected processor was causing power supply overload. This should help a little. You better help yourself, sweat smelling piece of junk. Opa! From here to below, I don't know what's going to happen. Opa! From here to below, I don't know what's going to happen. If you're waiting for the diagnostic station to work, it'd be better to turn it off somehow. These are the levers controlling... Pull the charger. Yes. Pull it out. It's not working. You should first press the left one, then the right one, or maybe the middle one. There are too many combinations. I've no idea how anyone could guess the right one. Perfect! You managed to... Break the rotor. It doesn't matter. There's something wrong here. I don't know what this dead man was trying to do, but the compensators shouldn't be under voltage. What's going on? Reattach the clips! Reattach the clips! Ugh! There's less stuttering in its voice. Looks like everything is coming along all right. We've been in this situation before. If we fix these broken wires, we won't have to break the door. Probably. No power. Don't touch anything! I don't even know if that's a good sign. Ugh! It has a toggle switch! Disgusting! Disgusting! Don't touch anything! This should help a little. Although touching a toggle switch, even to survive, I really don't know. Push my toggle switch to on! Ugh! Push it to on! Now, can you hear it? I can't hear its angry babbling either. Looks like it's time to reboot the central processor. What happened? Did you just reboot me by just pushing the button? I take it you'll continue damaging the equipment until I run diagnostics? Well then... The core of your shuttle is melting. The weapons are uncalibrated. Passive defense is not installed. Active defense is not installed. It's nothing but... Ugh! A tin can! Happy now? Ugh! I'll fix your engines and you'll get out of here. Okay. That's a good deal. And the only possible one. The diagnostic station is not designed for complex repairs at all. It's time to return to Normandy. By the way, maybe we could fast travel there. from the beginning to labour. Sim! VEHAGEM RÁPIDA! Hmmm. We're still here. Apparently, there's no fast travel in this game. We'll have to go back on foot. That's a shame. I picked out such a nice visual effect, such beautiful sounds, and such a nice loading bar. Have you seen it? Oh, you're back already? It's done. By the way, you were saying something about going to the accelerating station. Eu quero te informar que sem um sistema de identidade ou amigo, os sistemas protetivos do bão de liners irão destruir você. Boa sorte! Estou seguro que não vamos durar muito sem desculpas, então mesmo os sistemas de segurança não serão necessários para o atleta se cair. Como para o sistema de identidade ou amigo, eu não sei nada sobre isso. Great! Os engenheiros estão funcionando, o sistema de apoio de vida está funcionando, as armas estão ativas! Vamos lá! Criar um instale navegador Por favor, as armas se calibraram... Eu não deveria ter falado nada sobre as armas! Eu tenho que te avisar sobre a ilegalidade de cair... Ah, não importa. O que eu gostei, mano? E essa aeronave aqui... Essa aqui é top, mano! Essa aqui, rapaz, é outro nível! Então eu tenho que aumentar aquela... Como é que eu vou aumentar essa barra ali, mano? A barra de energia da norma... Beleza, pessoal! Já dá para saber agora que tem muita coisa pela frente ainda, mano! Pensando que a gente ia finalizar essa série... Não! Ainda tem muita coisa pela frente, pessoal! Então eu vou encerrar por aqui, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Pessoal, se vocês gostaram, como sempre, deixe seu like! Se inscrevam no canal, tá bom, pessoal? Se assim, desejarem apoiar nosso conteúdo, nosso trabalho, nosso trampo... Que nós estamos fazendo aqui, tá bom, pessoal? Eu estou louco aqui para terminar essa série, tá bom, pessoal? Breathage, Subnautica... É... American Truck, Eleutruck! Estou louco aqui para terminar essa série, tá bom, pessoal? Eu vou terminar com a ajuda de vocês! Beleza, pessoal? Então, gente, é isso! Eu vou ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado! E a gente se vê, como sempre, nos próximos vídeos! Até mais, pessoal! Vou nessa!